O que você está apresentando hoje aqui na parte de nutrição do NBH? Nós estamos representando o ambulatório de nutrição do NBH e nós estamos apresentando para o público que vem aqui assistir aos TIGS as quantidades de gordura, sódio e açúcar em diversos alimentos e com isso o público tem a possibilidade de ter a noção da quantidade que existe nesses alimentos e com isso se surpreender, porque só vendo é que a pessoa tem uma boa noção Então todos podem se alimentar melhor Exatamente, com isso todos podem se alimentar melhor